Olá amigos e amigas, nesse vídeo vamos acompanhar a partida da lendária Liquid em seu primeiro jogo pelo Close Qualifier do Charleston Brasil. Elas já fizeram história ao serem o primeiro time do cenário inclusivo a se classificar para essa etapa, mas elas querem mais. O objetivo é a classificação para o VCB. A equipe ganhadora desse confronto ficará apenas duas vitórias de conseguir a tão sonhada classificação para o VCB. Então sem mais delongas, bora acompanhar os melhores momentos dessa partida e já logo aviso, elas estão jogando muito. Gui contra duas e olha a bastardinha, que é outra, encaixa a pedrada, será que dá para sonhar? Vamos ver, bastarda de novo, a Dyke aparece levando um e agora é só o Gui contra duas. Encaixa o HS, está por cima a Dyke, é para surpreender, Dyke! Começa bem demais a Liquid! Já tem ali a popada da Miserra, olha o avanço, bastada! Ela leva duas no fragmento! E o Hunter também acaba pegando dois a batalha, mas a vantagem é nossa. É a Liquid em três contra dois, round começa bom esse pacão. Cara, que roundaço, né? O início aqui do time da Liquid. Round bônus, velho, os melhores times sempre têm algo um pouco combinado para aumentar as chances de vencer. Vini, fecha a porta, faz barulho, a bastarda está só esperando. Quem sabe a Dyke para primeiro chamar atenção para beitar, e aí sim a bastarda pode dar cara, hein? Está preparando o spot, o VIT vai garantir o play, olha o topo! Opa! Bem jogado, bem jogado. A Isa mais um da Liquid, três a zero! E a Isa está marota, hein? É, tem spot do Sova para pegar essa info aí, ou drone? Que vai ser difícil entrar, hein? Ó, vai preparar o spot agora, a Dyke vai se aproximando. Do primeiro, bota de lado, vai! Boa, Isa! Muito bem, a Liquid está jogando muito bem. Seis a zero, sem batagem. A Dyke ainda com a sua Odin. Nossa, que é isso? Olha o topo, a Darina! Já para trazer essa vantagem cedo no round. E aí, confinamento de ataque é destruído pela Dyke. A Odin mais uma vez fazendo a diferença. Nidhi, pega mais, mas é trocado pela bebeira. Bastarda, olha o timing. O timing da bastarda não foi bom. Ai, 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 ai. E agora ela vai acabar sofrendo esse timing. Nossa senhora, abençoada. Ai, 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 ai. Os caras estão pernando tudo, mano. Não morre mais, não. Não tem jeito! Parece que vai ser para B a tentativa. Tem domínio da garagem. Já a Dyke é drone contra drone. Aqui o Joy ali do outro lado consegue quebrar. E tem avanço meio. Olha o aceneiro mais uma vez. Vem arriscando esse split agora. E agora para quebrar? É bom o confinamento para se defender. Black damage. O Nidhi fica procurando uma kill. A Isa lá pela escada. Já acha mais uma first kill, hein? A Isa está pegando o... Ai, a Dyke vai fazer strike! Ok. Minha três. Três. Esse spot é forte. Já no vermelho. Olha o spot. Ai, ai, ai. Que fato. 4K da Isa. 5K? E agora, Vênia? O que você faz? A Zé do Patu morrer. Cara, que reação. XR, a gente não cansa de falar, né? É uma equipe muito bem treinada. Muito bem adaptada. O combo do teammate da Isa. Depois o combo da Dyke. Pô, é muito bonito, velho. Muito bonito mesmo ver a Lick de jogar. o quanto as jogadoras entendem a responsabilidade de valorizar, de fechar a mira. Trocar tiro junta. Sobra só o nosso amigo Vinizia agora. E... Já era. Não, não sobra mais. E a Lick de garante... 9 a 1. O seu nono ponto. Ó, avance com o drone. Vai ser um splitzinho lá, hein? Rush AX, Zé Remy. Rush Varanda, hein? É, Rush Varanda é um split por ali. A Bezerra fica pelo vinho. Já tem a Júlia importada mesmo. Ô, o Júlia não é boa aqui, ó. A Z chegou somando, pegou um. 3x3. E agora complica um pouco, né? Ainda assim, um 3 contra 3, o Kale... Acho que não vai dar tempo de trazer ele de volta. Olha aí o timing da Isa, a Dyke toma muito dano também. A batata acelera agora. Vamos fazer aqui o A Dyke. Tá meada! Ficase, ficase. O ponto é dos piticos. E tá aí. 10 a 2 nessa primeira metade. Domínio também pela varanda, fica indicando o que vai ser pro esse spike set da A. E é justamente onde são três jogadores Marcando dos piticos Paranoia, batada Acelera, batada A Bezerra pega um também, hein Começa bem demais o round Aí já não, foi a Jojina quem levou agora o vídeo Que é massa, hein Que é isso, velho Cara, que pistolzinho bem jogado, né O dash da batada pro jardim Pra pegar o jogador E se não tiver ninguém Tentar fazer o flanco pela janela, né Pelo céu ar Foram completamente amassados Os jogadores dos piticos nesse split, Zé Tá assustado, né Boa kill do game 4x1 Gabriel Nard 9x9 E ó A Isa tá sentindo o cheiro Será Do oleiro do 29, cara Porque ela sabe que a grana não tá muito boa Então pode suspeitar de um jogador avançado de Jade aí na frente E cara, a gente tem que perder essa kill, velho Nossa Olha lá, Nike Ele devolveu, Bastara trocou 4x3 Esse é o Judge agora ou não fala mais nada Agora ela já sabe, cara Nossa, que paranoia, hein Fazer dor, fazer dor pros caras Paranoia perfeita pra cima dele Ele fica preso ali na pedra O que chega pra ajudar E aí cada um pega aqui, ô Bastarda Consegue mais um abate Olha ela de novo 2x1 É a Judge E agora Opa Ah, mas aí tá mais bom Duas balas E aí já Calma, XR Calma, XR Não completa Começou o round pistol Vamos pro segundo mapa 36 segundos agora 35 E já vem a celeiro Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui, meu amigo Porque a Bezerra já tá de olho Ih, travou tudo 30 segundos, voltamos Olha o Hunter pulando pra dentro do bomb Bezerra Bastarda Bastarda de novo A Liquid começa bem no pistol A Isa Tá de olho na rotação E só falta um É o Nid Que tá de fênix ali Jogando sozinho Vai se curar Três jogadoras pra cima dele Bastarda Leva 3 1x0 no placar Vamos lá bagunçamente, XR Vamos ver Olha aí Bastardinha já Acelerando Mas ela fica completamente cega Vem batida pra cima dela A Bezerra tá junto Olha aí a dupla Jogina Isa Chegam do outro lado A Spike tá no chão O bônus Fica encaminhado demais Que batida Que agressividade da Liquid, hein Cara A mesma coisa que foi feita na Ascent, né Mesma coisa Todo bônus A Liquid É perita Em fazer uma jogadinha Muito combinada Strike O que é da Bastarda? Strike A Bastarda consegue pegar Mas era ultimate Era um ult Vamos ver Bastardinha Tá querendo o jogo Cara, ele ultou Pra não morrer Pro ult da Bastarda Foi bem inteligente O Phoenix agora Pra poder não tomar Esse ultimate Também ultou a ult Não consegue, né Forçar a Bastarda Gastar No vazio Mesmo assim Opa Bom pra Liquid Saiu viva Muito bom 4x3 A vantagem É da Liquid A bezerra Tá bem na beira E já fechou o mapa Olha onde tá a bezerra A trap da bezerra A Dyke tá olhando ali A Isa tá olhando Eles não tem que girar correndo, né O homem tem ult Não tem mais orb, né Eles vão girar Vão continuar girando Agora a bezerra tem que antecipar Essa passagem em meio Olha a Dyke Olha aí A Isa Pegou a Efe Pegou a Efe A bezerra ainda preocupada Com as costas na garagem O Bit9 É pego Na marca registrada Daquela desacelerada Atrapalha muito, né A Isa já se posiciona muito bem Hum Bezerra acaba caindo Podia Vem a passagem A Isa tira a cara Gasta o veneno Ali na entrada Pou veneno da Efe Pegou a kill Muito bom Spike caiu Vai ganhar bastante tempo Espera a rotação 3x2 Olha o Spike A Spike tá no chão O tempo vai passando Aí jogaram muito Será que ele consegue plantar? Ah, vai conseguir plantar Tá muito meado Dyke joga muito E agora vamos ver a Georgina Vai tomar essa mordida Nossa, ela marotou, velho O que é que é isso? Meu Deus A Georgina é muito boa Joga muito Leva dois mesmo Estunada Garante mais uma vantagem inicial E o round que ia começar Desastaroso Começa muito bom Mais a bastard Toma na cara Olha aí a Dyke E a parte da A Isa do outro lado Amassa, amassa Ainda mais uma vantagem O homem sobrando ali Pela garagem 3x1 E round A Georgina, cara Cara, o que que faz Jorginha, velho Meu amigo Pega a infa Daí que tem pop em XR Pode popar Abrir mira junto É isso que elas fazem Mas nosso amigo Vinizy Vai ficando ali É o melhor agente Viu, XR Para ganhar klutz Mas não Quando as jogadoras Estão em totem ali 7x0 Se pegar uma kill A Dyke tem 8 Mas dá pra ver Que a Liquid Realmente tá jogando Com muita confiança Olha a passagem Ali pra trás da placa A Dyke já viu Fica preocupada Com as costas Agora é o ultimate Eu tô na base Tô lá pra base Um boa troca do mid Dá o flash Aí a Georgina não suspeitou, né Vai vir bangzinha Sai com o TP Tem alguma coisa da Isa Pra recursar e não Ó Escutou Escutou uma galera Opa Mais a Bastarda Pega uma kill importante Pelo meio Pó aquela Bastarda Olha só esse round 4x3 Ó o Nid Ó o Nid O Nid O Nid tá esperta Cara Eu não sei se ela vai fazer Uma jogada maluca, tá Mas ela podia fazer Paranóia pro Bomb Bang da Dyke Ela dá TP em cima da caixa Em cima da caixa do Bomb Vamos ver Vamos ver Vem a Bang da Dyke Coisa ali Nessa flash da x2 Errou Errou Nt Nt É, cara Eu ia falar isso Agora era round Da Bezerra Tentar fazer alguma coisa assim E elas vão tomar A Isa tá marcando costas, né Porque teve lobo costas Da Sky, cara Então alguém tem que ficar marcando O problema é que vai ser Uma menos pra entrar também, né Vamos ver A Bastarda E essa entrada Ok, boa troca Ai, ai, ai Toma Ok, corte x2 A Bezerra vai tá bem agora Não tá plantado pra elas, né Ok A Bezerra vai fechar A Bezerra vai fechar A Bezerra vai fechar Tá dando a volta A Bezerra Chega pra finalizar Pistol da Liquid 9x4 Eita nóis Opa, que é outra É, vem o retake pela base Se vier tudo combinadinho Eu não sei se eles tem recurso Pro retake, né Pra ter paranoia Esse tipo de coisa Eu acho que não Acho que eles não fizeram Compra de recurso, cara Agora é difícil dar esse retake, né Opa, não Calma Não tô saindo Cara, quer outra de novo Ixi, cara Caraca Só com pedrada Será que vai ter paranoia Pra Bezerra fazer Fazer essa abertura aí, cara No mercado Olha, seria uma boa, hein, cara Porque tem apenas um jogador Por ali É justamente o Gui Que tá cravado Ela vai vir Nossa, velho E que mira Mordido Toma a mordida A vantagem é da Liquid O Plant vai acontecendo Quatro contra três E a Smoke que atrapalha Atrasa aqui o retake do Need É, ó Uma kill Uma kill Ele tem ult, Zer Então é importante a Liquid Entender isso aí Pra não sofrer uma kill Beleza, hein Jogaram bem Jogaram bem demais Pode x-zone Ele vai Eu vou guardar Pra buscar esse décimo ponto O Pacão e o Vini Vai só tentando ali Chamar atenção Viu, a Dike Se esconde Não precisa, né Perder a arma agora Ele fica cego Recua E a Liquid vai jogando Com muita seriedade Cadê o avó Taísa? Tá lá Ponto da Liquid Confirmado 10x6 E perderam o econômico, né? É, nele Boa Que um Pô, aí ele passou demais Bem feito, hein Aí sim Eu acho que gosto de ver, hein Sei lá Não sei Vamos ver Foram quatro, Zé Quatro Elas perderam o pistol E venceram o econômico Olha aí A Bastarda Agachadinha no passinho do caranguejo Fazendo essa abertura O que é? A vantagem ainda é dos piticos Quatro contra três Eu vou esperar esse cara aí Ela vai ser bom Cara, esse off angle é bom Eles vão ter que ficar Ele não vai mirar? Ele tava jogando Aí é bom, hein, cara Se ele não mirar é bom pra gente E a Bastarda tá de olho Vai abrir A Bastarda tá esperto Deixa ela plantar, deixa ela plantar, Georgina É, pois é Não teve essa comunicação A Bastarda Tava a um ponto De ter ali Seu jogador Faz diferença, hein Olha a Bastarda Ratinha, Ratinha Do x2 Nossa senhora Que coisa linda Duas kills pra garantir Onze a seis É mais um dali Muita calma nessa hora Passou um dada Não viu nas costas Ela consegue levar O que é 3x2? Mais um abate É três contra duas A vantagem é deles E a Isa já fica preocupada Mas eu tenho de Passou pra direita Ela tá sabendo Será que ela vai querer buscar Tá sozinha por aqui a Isa, né A Bezerra ainda é muito longe E agora ela já sabe que são dois Ela consegue Cara, ela consegue trocar de arma Não consegue não, velho Olha aí Nossa, matou a cega Eu tomo dois agora Nossa Ué E fica apenas o G9 Que brilhou nesse último round Já faz a bug Entendeu a passagem Olha o domínio ali da garagem Olha a Isa Nossa Ok, boa troca 4x3 Nossa Que aula tática Que aula tática Que aula tática A Liquid implementou agora aqui Vai difícil, hein Esse é o tipo de round, velho Que a Liquid não pode nem sonhar em perder XR Só que é o seguinte Spike tá pra fora Spike tá pra fora Mas assim É o limite pra elas poderem jogar Tá Vamos ver como que Como que elas vão trabalhar esse round Porque a Georgina tá vindo nas costas Será consegue escapar desse cartucho de tinta Mas a Dike já acaba caindo cedo A Georgina Vai chegar pra pegar de lá do Vini Tá bom Fecha os dois Tem contra dois A vantagem é boa Veneninho ali Não tem nem como Salvou Salvou Vai salvar Vai guardar O ponto é nosso Vai Liquid Vai não salvar nada Será que salva? Acho que não salva não, hein Ah Ok Um pontinho de começar bem demais Com dois a zero aqui nesse close É o sonho de um time inclusivo No VCB A batarda tomou a banche Mas deu na cara Sem papinho, sem conversa E ela quer mais Vai pra cima No meio da jaula tem ali o Vitt9 Esperando Abaixou e vem mais um Acabou 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 Amassados As meninas tão jogando muito A Liquid tá jogando muito Que jogo da Liquid, meus amigos Imponente Sem chance Cara, esmagando O seu adversário Vai ser totalmente retake Vamos ver Entrar Não, não, não O Jojina vai trocar Ai, Jojina Não sabia se ia Se voltava Ok, dá Ok Vou atrás Vai mais do lado A Dike já desceu por ali Na verdade quem tá embaixo É a Bastarda Dike vai tentando ajudar Tomou a mordida Dike vai abrir Pode levar Olha ela Mas cai a Bezerra Cai a Bastarda Fica na vantagem Agora o time da Sagaz Mas não garantiu A Dike vai ter que ter que guardar A Isa vai ter que guardar bastante recurso Porque a entrada Porque a entrada vai acontecer A Torreta da Bezerra A Torreta da Bezerra não chegou ainda Agora sim, cara E olha o Zaninha A Bastarda tem que tomar cuidado Bastarda Nossa, ela matou ainda Que coisa linda, Dike Que isso, Dike Nossa, amassados Bravo Vai mostrando que pode ser Para esse Spike Site Da C mesmo Vai ser Opa Lombada Ué, eu estou muito na frente ainda Foi para frente de novo Será que eu acelero aqui, velho? Cara, acelera Está 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26 Que isso, Spacão Você está maluco, velho O cara está doidaço, velho Vamos lá Olha aí Jojina, o que é isso? Jojina Jojina Nice Virona da Jojina Bastarda, pega o último Zaninha fica marcando a rotação A equipe da Sargas A faz o domínio dessa B Agora a Liquid vai ter que começar A se preparar, a se organizar Para esse retake Vai que vai sendo plantada Daiki, a parte de última A passagem do jogador Daiki tem dois flash Daiki tem dois flash Daiki tem dois flash Por enquanto nenhum abate ainda Duas jogadoras chegando nas costas E aí a Bezerra pega de graça Essa kill em cima do Zaninha Como é que tem ulti de novo? Ele tinha confinamento, cara Acabou cedendo Mas tem ultimate atrás de novo Ai, nossa E aí tem três, três, dois Que isso? A troca da Daiki É no dois contra dois A Bastarda está muito guiada Aqui da Bastarda Clicou A Daiki no meio do jogo Coisa linda da Daiki Meu Deus do céu Nossa senhora Daiki joga demais Que isso? Daiki! Daiki ela fez sensacional Driblou a trash E a tropela Acelera de chores Vamos ver Olha aí a Daiki A tropela do Zaninha Aproveitou rastreadores Para pegar essa informação E deixar tudo igual de novo Quatro contra quatro Vai implantada Vamos ver a Bastarda Chega ali por trás Cara É que O ultimate da Killjoy Vai travar os caras Ali na árvore Tem a ultimate É boa O Zaninha vai dando a volta Será que ele vai querer Avançar O PHC pelo meio do caminho A Bezerra Ok, três, três Só que a Georgina acabou caindo Ainda assim está tudo igual Nossa, pegou dois Só ir para o desarme Nossa Nossa Cara, ela sempre tem um plano XRM Sem recurso da Killjoy ainda Difícil Vamos ver A Daiki está esperando A passagem Na parede Opa, opa, opa Opa Dx3 Para que ela usou a tira, hein Ele tem paranoia Se ela Arrisca Arrisca Suspeita, galera Suspeita do tiro na smoke Aí Vamos ver Já apareceu Apareceu Oh Já apareceu das duas A vantagem da Liquid O Lacer Faz o pássaro Bem-vindos Ainda se pô Tomou 3x1 Não pode face, hein Bravo, Liquid Nossa, aquela que eu usava na smoke Ali foi Não dá borrante Cara, que aula, hein Tá bonito de assistir E o Sagaz já vai, né Começando a A se duvidar, né Fica ali Meio freado Meio travado Não encontram Brecha Não encontram Espaço nenhum Pelo mapa E a Georgina Mais uma vez pela árvore Vem o lobo pra cima dela Hum, confinamento A Daiki vai querer quebrar Olha a batida Em dupla Não tem muita gente Chega por ali Meu amigo Elas estão jogando muito Que isso? Não é batida Quebra ultimate Mas tem resposta Outro patamar Cara, que batida foi essa, né Pra quebrar esse ultimate Muito bem jogado O round ainda tá rodando A Daiki agora Ela tem muito recurso Na mão Pra fazer ainda Não tem um lobo Pra pegar informação Aonde tá aberto, XR? O Desire tem paranoia ainda também Vamos ver como que eles vão jogar Que beleza Que beleza Que team play Que coordenação E sincronia Desse time da Liquid Absurdo Nossa, não morreu 3x2 Elas estão com sorte também Já tem um tempo, né Uma brecha Pra garantir esse plant A equipe da Sagaz É o Lacer, o Manito Quem bota a Spike no chão A Daiki vai dando a volta Os dois jogadores Ficam próximos ali Mas o Desire já subiu, hein Ele pode dar a volta Ele pode marotar A equipe da Liquid Tem que acelerar pra cima Da Sky que tá no bomb Desire já voltou Pode ser bom, hein Vai jogar um monte Nossa senhora A Isa Que clutch Vai pro clutch Leva dois E a Liquid Não para A Liquid Continua a impressionar XR É bizarro O quanto Opa, opa Vamos ver Bastarda passa voando Olha o cartucho de tinta Pode ser bom Ela segurou, hein Segurou E agora vai ser Nossa Tem jogadores Eles arrabertam A Bastarda Que pressa A Bezerra também Com duas kills Que calma Que tela da Bastarda E aí só falta o Zanin É mais um pistol Que vai caminhando pra Liga A Bastarda matou Duas jogadoras cegas O XRM Aí assim Não tem o que a equipe Da Sagaz Possa fazer, velho E a gente vai acreditando Pode fechar já cedo Esse primeiro mapa da série Bastarda de novo Fazer um avanço Cartucho de tinta Pro Secret E ganha espaço Pro Cell Nossa, cara Meu amigo Ela vai fazer A bagunça do round Se o pessoal Conseguir ganhar tempo Se a Isa fazer veneno E ganhar tempo Olha isso A Bandeira A Bandeira A Bandeira O XRM Agora a Bastarda Vai ter que brilhar A Jorginha Ainda tá chegando Também atrasada O Lacer Já clicou no Spike Não tem ninguém Olhando pra Bastarda Por enquanto Ela sabe que não Tão clicando Olha ela Abriu O Lacer Tava meado Já fica pelo caminho Dois contra dois Agora Agora sete balas no peito Abastado até um E esse Tem onde? Tem onde? Absurda E a Jorginha finaliza Se atropelo Da Liquid Bora pro segundo mapa Porque esse já foi Espacão Dois Não, eu já tô no round Ah, mano Pô, mas como assim? Você atrasou de novo Espacão Foi sozinho, mano Mano, peraí Tá rolando a entrada Vai falando 20 segundos agora 20 segundos agora Tá, beleza C9 Plantaram a Spike E vem o time da Sagaz Pra garantir o Plant Pra dominar O Spike Site A equipe da Liquid Tem tido um aproveitamento Surreal, né? E eu lavei a mão, rapaziada Que isso, cara Lavei a mão Tá maluco Vamos que vamos O que tá acontecendo aí XRM na sua tela? Na minha tela A Bizerra Está aqui na Double Doors Estreifou um pouquinho Já recuou Desire agora na Smoke O Depp Pega aqui Na flecha de choque Desire leva um também Mas a Georgina responde A vantagem é do Sagaz Vai caindo a casa Sobrou apenas duas Nossa Que tapas Do Zenin Leva duas E o pistol Vai pra Sagaz Olha aí Aproximação aqui Pelo rato Duas jogadoras da Liquid Por ali A bastarda acaba caindo A Georgina Consegue levar um Tem mais a Daik Que tá marota Olha ela Um tapa São dois O que é isso? Meu Deus Travou de novo O XRM Mas deu pra ver O round inteiro Da Liquid Ah 39 38 37 Isso Daik Olha a mirona dela Bastarda de Georgina Cada uma levando um também Ué E aí o Spaká já foi pra frente de novo 25 24 23 22 21 Nós estamos certos Eu acho que eu tô meio segundo na sua frente Sem problema A sua reação Fica perfeita com o delay do Tá bom Do TS na live Tá de boa Ai meu amigo Vamos ver Que é isso pô Olha o que a Daik fez Olha que confiança E que mira Tem as jogadoras da Liquid É bizarro isso O XRM É Estamos presenciando Um time Extremamente competitivo aqui Com talentos individuais absurdos 22 segundos 21 agora Acelero O Zaninho fica marcando essa rotação A Daik tem que estar de olho Ele se entregou Ele se entregou E a Daik fune Bastarda Aparece de Operator Cola a troca Agora a PHC na ultimate 3 contra 3 Spike plantada O Depp Tá escapando desse veneno A Bezerra vai dando a volta E o PHC já pegou a Operator Já tá esperando Mas a Bezerra Sensacional a Isa Come Smoke Leva o Depp Não tem como A Liquid vai Atropelando E o Desire Sobra no clutch Tem ultimate agora da Isa Pra clicar nessa Spike Já clicou O Desire vai arriscando os disparos E ela fez metade Soltou Vai esperando A Georgina Dar a volta E a Liquid Garante mais um ponto 6 a 1 Sparka O importante é a Liquid Pontuar agora Agora é bastarda Nossa Nossa Pegando duas A Georgina avança E consegue levar os dois Esses dois Ficou em choque Ali o Zaninha A Georgina amassa ele E a Isa Vai entrando na sua própria Esmol que deu a volta Não tinha informação ali Do rato Ela passou de lado Confiando Mas agora pode pegar O jogador que acabou de plantar Sobra apenas o Lacer Contra 3 Ele já sabe Daí Isa vai pra cima dela Pô, a Isa A com a Mirabamba A Isa não Perdoa 7 a 2 André Eu não sei porque você puniu O Alvin Zero Ele não falou nada demais Mas é isso Valeu Pelos beats aí Bliss Valeu gatinha Pelo 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 slug também Véio Gatinha Vamos lá Ué E vai mais um E vem mais um Sabendo o óbito Se for você Bateu na parede Mas consegue sobreviver Bastarda Arrisco varado por ali Acontece Acontece Vamos que vamos Ó Boa reação do time de sagaz Daí que tem que utar Cara Ela não pode guardar recurso Agora a Daí que Pegar cê Tem que utar Daí que tem que utar Cara Já levou a ida Recua Tira cara Adulto Peixe 3 Vem a Daí que cai a bastarda Vem a resposta agora Mas a Georgina eliminada A Bezerra sobra sozinha Contra dois Os dois jogadores Pela DD Ela clicou Tem torreta Tem alarmobô também Mas o tempo vai passando Vem estua E complica demais Ela fica estunada Mesmo assim Arrisco o disparo Vai clicar Vai tentar fazer Verdade Ainda levo Lácer antes De cair pro PHC Meu Deus Zanin Pegou a informação E agora é puro Tão rodando tudo Tão rodando tudo Funcionou A rotação acontecendo Smoke é gasta também A Bezerra Georgina Tem que vencer Nossa Funcionou muito A rotação acontece Com 3 jogadores Sobrou apenas 1 de zero E do outro lado Conseguiu Bastarda Essa bastarda Pega kill ali Vai dar um monte demais Zanin Jogou muito Mas o cara Joga demais A flash não cegou Foi ruim né Cegou a bastarda Da chave Em cima do drone Do sova Tem um espectro Tem jogadores De marcha Ali Vamos ver Porque se encurtar A distância Dá bom É Tá bom pra língua Vamos ver se alguém Vai Vai desconfiar Tem veneno hein cara Esse veneno é bom É forte A Nike pode aproveitar Mas o PHC não é certo E aí Cadê a troca Paranoia Nossa Ai 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 Que coisa linda Ai é bonito de ver Isso é bonito de ver Cara que roundaço Do PHC hein A gente pegou A gente pegou uma Pegou duas Batalha caindo Ai que azedo O cara tá encaixando o jogo Só a Bizerra Contra quatro Já sabem né Que ela tava aqui por dentro Fica muito complicado pra ela Vamos ver o que ela consegue aprontar E Bizerra Apareceu no link Já viu o primeiro Vai abrindo mira do outro lado Tem um bridge por aqui Encaixou a HE Tentou acertar mais um Mas a sagaz Garante o bônus Tá funcionando 9x7 Economia dos caras E vem líquido Pro spike site da A É isso Acelerando Bastardinha ganhando espaço Vem o time todo A Spike mais atrás Ali com a Dike E a Bizerra Quem fica nas costas E vai Vai ser bom Ai 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 Vai morrer a Dike Zé Aí Que coisa do round Essa posição dela Já tem informação Ela já sabe Lá do outro lado A Jordina pode ajudar Só sabe o duplete A Bizerra pega o primeiro E aí Mas só chamando atenção A Isa 4x3 Boa a Bizerra Jogou muito 3x2 A Liquid precisava Desse round Senão Tinha quebrar de novo Ela tem que suspeitar Que pode ter rolado avanço Tá ligado Ai meu Deus Ai meu Deus Ela já viu Pega a C Vai sambando De um lado pro outro E dá na cara Agora pode acelerar A Liquid do outro lado E é o que elas já fazem Raspeadores Pra pegar a informação Desire No fundo do bombe A Bastarda vai passando Vem o Falcão Não chegou pelo jeito Desire E o Zan A base Com o brecha da Smoke 4x3 Mas a vantagem fica Pra equipe da Sagaz 4x3 Desire tá novo Vai ter que trocar o teammate E a Bizerra E o Zaninha aqui Cara E lá vem Primeiro confinamento Da Bizerra Vai ganhando Um certo tempo Responde Com o confinamento Outro Nossa De utilidade na mão A Bizerra Consegue destruir Essa ultimate E aí não fica Ninguém retido Mas ganha tempo Ganha espaço 4x2 Vai ter que comer bomba Vai ter que comer bomba Já tem Smoke ali no meio Essa passagem facilita Vamos ver O PH100 Vai querer subir no bomba Olha aí Jojina Bizerra Fica no 2x2 A Bizerra Leva mais um Mais um Lasser Mas o Lasser Jogou muito O Clutch O ponto É da Sagaz Que chega ao 10 A 8 O placar E agora mais um econômico Tá difícil de pegar Essa Force Kill né Ó É um round Opa Que isso Bastarda Olha ela Fala da bastarda A risca da Smoke Consegue levar Veio a Force Kill Veio a segunda também Jojina E a Isa Tá marcando essa rotação A Jojina acaba caindo O PHC vem pelas costas Spike plantada 4 contra 3 A vantagem é boa Olha aí O PHC Tá muito esperto Que isso Abriu já Procurando a Isa Deixa tudo igual de novo Mas o Sova Tá meado Tá no vermelho Dois de vida pra ela Desire Vai preparando a Smoke No spot Ai 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 Boa 3x1 Morda Rondaço da Liquid 10 a 9 Volta a pontuar No econômico Cara Que roundaço Da Liquid XR É armado Se bem que tem jogadora De xerife É A Bastarda tem 8 Tá bom Não se mente comigo E lá vem Tormenta de aço Bastardinha Passou a bola Vai pra cima dele Nossa Bastarda A PHC Tá jogando demais E agora a Isa O jogador passou Meado na tela Cai também A Jojina A Bezerra consegue a troca Mas já é um 4 Contra duas Olha Olha direitinho Com carinho Com carinho O Depp vai chamando a atenção A Isa não tá suspeitando Não Não tá suspeitando Fica completamente Vestida no lance A Bezerra cai também 12 a 9 Sagaz A 1 ponto De fechar o mapa Acertou ali Deixou no vermelho Começa bem a Bastardinha Mas não vão esperar Essa gentezinha aí não Vai ser pra ser Com duas jogadoras de Lurk Nossa Beira bem as duas Mas não vão esperar Não vão esperar Jogou muito o PHC Cara que beijizinho Bem jogado Agora pela Sagaz A Bastarda nem imaginou Nem imaginou Que ela tinha que olhar Pra esquerda Pra dashar ali E mais uma posição dele Cara Mais um Opa Mas de erra Sem tempo Sem tempo Não tem tempo Pra mais nada O jogador Tá meado no bolo Nossa Ai a mãe dele Entrou em desespero Ligou pra ele E falou assim Vem aqui filho Vem comigo Nossa É sério Ele falou Que isso bezerra Tapa hein Precisa disso né A bezerra encaixando E pegando essas first kills De novo mano Olha ela Boa bezerra Oscar Bem recordinho E aí Silêncio total Velho É Não Claro que tu Quero ver os meus narradores Aí nos combinaristas É pra narrar Não é Tipo assim Aqui se eu narrar Pô Eu me sinto meio na bad Que eu vou Narra Tem muita gente pra falar Você narra os importantes Os pistols Tá bom Vamos ver Se ficar tenso Tá tenso Tá tenso Olha a tensão Olha aí Meu amigo Tá Que só falta um É o Def No bomb Pega ele Jorinha Vamos Que isso Agora imita o cavalo Um cavalo Como é que imita o cavalo Eu não sei como o cara faria Tipo assim Opa Bezerra Mais uma first kill pra ela Importante Se a Isa pega essa kill Deve a chance Pior que a Isa perdeu muitos duelos contra o PHC na Raven Que eram importantes Vamos ver Complicado esse roundzinho Precisa de uma killzinha cedo aí Eu vou liberar a voz Eu vou liberar a voz Felipinho Mas só quando acabar a line Assim que acabar eu libero a voz Libera Olha aí Duas jogadoras chegando no Ruka ali Olha aí Bastarda Bela pop Bela pop O cartucho de tinta Bastarda Quatro contra três Vamos acreditar Esse round de bônus Pra começar bem o jogo Um 3 a 0 PHC vai buscando informação Duas jogadoras chegando ali pelo Lab Duas pelo Ruka também O tempo passa Faz a fofota Dike É isso Só falta um É só a Viper A Bezerra encaixa pra cima do PHC E agora Já sabe dele Georgina Bora Liquid 3 a 0 E o DK falou que Tipo assim Eu falei que hoje Elas estavam amassando E o DK falou que A semana toda Treinou contra a Liquid E que não era só hoje Elas estão a semana inteira On Fire mesmo Então Dá pra ver uma consistência Delas também Caramba De novo Olha bastarda Olha isso mano Tipo assim É suspeita demais Tá ligado Não tem gap Os times da Sagaz Eles não encontraram Gaps de mapa Nessa série Tá ligado Opa Às vezes falta a hora Dá um space Aí ó Zicão Calma Ainda tem duas úteis Por parte da Liquid Essa Wanda ou Glitch Pop Quando recarrega Eu sempre acho que tá tocando Um interfone Um telefone Parece mesmo Eu usava ela por um bom tempo Toda hora que eu recarregava Tipo Ó 3x3 hein Opa 2x2 2x2 Dá pra acreditar Vamos ver VHC recuou Aí tá bom pra ele Que isso Jack PC Caralho O padrão de round da Sagaz Tá sempre o mesmo Nossa Tá vinte No meu pé Cara dá pra dar um retakezinho aqui Só que o problema é que é troca de ult É brim por brim E a Jojina tá muito longe Muito longe Tipo Ela quis Ela quis Talvez pegar o Cypher Vindo meio atrasadão Que o Zanin faz isso nesse mapa Opa O que é o bastardo Que sorte Ele tava indo pro Nil Muito bom E o brim foi lá pro pixel 2x2 2x2 Ah mas o brim tem pixel de molotov útil Demora demais pra cair Demora demais pra cair Demora demais pra cair Não não Defende direto Defende direto Dá pra ir É só desarmar Vai até o final Nossa Olha aí o bom Taísa vai até o fim 5x1 Caralho A daqui vai ter que brilhar Hum No timing Nossa Meu Deus do céu Passou Não desconfiou Calma mano Calma Bastarda Bastarda tá Mano pode ter Ela avisou velho Rolou um ping Não Ela vai morrer de lado Só que é pouco tempo Opa Ela olhou Ela olhou Ela desconfiou Ela pingou É na tua Vai Dike Abassa esse rio Mano Que é isso Cara Ai não Olha o tiz aí Bom Eles sabem onde tem um cara preso Mano Se a Isa pegar Kill é round Tem que colocar preso Nesse brim Não tem jeito Não tá preso O Cypher Não O Cypher Isa Ai não acredito Ai Ai Meu Deus Meu Deus Ele tá lá no pixel Ela não vai deixar ele fazer o pixel Eles vão pro round É 2x2 no bomb Ele tá muito louco da spike Ele consegue botar Que isso cara Que isso Como Meu Deus Meu Deus E round foi esse Mas mano Tirou toda a economia dos caras Tá ligado Para Para esse plant Para esse plant Ah Quebrou Boa Aqui ó Uma mira muito concentrada Mano Abus Eu suspeito Mano Boa Caralho Adai que vem E o Nilva de novo E a Isa tá lá na B A Isa tá lá na B Boa Ela jogaram muito Que isso Ela sabe Meu Deus Meu Deus Caralho A liquid tá jogando demais Ai 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 Nossa senhora A Daique jogou o Valorant Agora viu Ela jogou muito o Valorant Cara que round estudar Daique do céu Daique não Meu Deus Que medo Não precisa Olha ai o PHT Olha a Daique na loucura Meteu louco Calma Foi amigo Amigo inimigo Amigo inimigo Sem carga É O que eu fui fazendo Mano Nossa Bezerra Que isso Mano Como forte A bezerra É muito forte Vé Olha as balas Mano Tem Tem Ih Olha o Cypher Vai se fazer valer Agora Mano Cypherzão Vai cair No Vai cair No Aí Olha o Cypher Olha o Cypher Mano Mano Aqui Esse carrinho Foi muito bom Ela tá louca Pra sair Dessa Spike Plantada Olha Meu Deus Pô Mas ela tinha Que ter saído Eu acho Hein Mano Não Cara É isso Do PHC Meu Deus Aí não tem que fazer É 4 de vida Bastarda É Poderia ter tomado Uma decisão mais rápida As duas da Liquid Que estavam ali No click Pra tentar pegar Aqui Antes da bomba Ser plantada Sei lá Esse PHC Tá amassando É o PHC Tá misera Tamo junto Obrigado Não tem que ter Entenderam Dá pra acreditar Hein Ó Quê Caralho Estranho Meu Deus Ai 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 Quê 4 de vida Tava louco Mano Eu só consigo soltar a VOD Quando a live terminar Mano Tá travado pra mim Assim que a live terminar Eu solto a VOD Olha Nossa Ela acertou justo na Sky Foi bom demais Isso aí Nossa Mas é Como a gente relembra Essas bugs da DICE Tá me lembrando o FUK Caralho Tá dando muito errado Isso O FUK tem duas coisas Que você não pode botar Na mão dele É o Smoke E Bang Coloca fio Coloca torreta Ele gosta de ficar no pé Cara Mas aí que tá A pergunta A pergunta que eu faço Nesse caso Dessa pop da Dike Ela foi Tipo Demérito da Dike Ou da comunicação Tipo Da Isa De baixar a parede E alguma coisa rolar Porque mano Não é possível E aí Será que vai ser pra BH Nossa Que isso Toma Cagou o caralho Ele abriu Um crouch E aí Nossa Ele amassou É Aí azedou o round Mas tem que ter muita coragem Cara Pera que esse tapzinho do Cypher aí Tá chato Os caras podem enfrentar Também É boneco de cor Opa Cara Tem um Vai furar Vai furar Vai furar Vai furar Zanin Olha a Isa Isa Meu Deus Nossa Saiu viva Ela só colocou Ah não Ah não Não Ronde bem jogado Velho Deu tomar um time aí Né Olha o time que ele tomou Caralho Amassou Sério E mirona é essa irmão Puta que pariu Eco de novo da Liquid Opa Boa bastarda Você tá um segundo É Eu achei que ele ia morrer Na esmoke 16 15 14 13 12 11 10 É Aí eu acelerei Cara A Viper Da Isa Tem ult E já rolou Fake click Puxando esse ultimate Do Brim Perfeito mano Agora a Isa Tem que ultar Isa Pelo amor de Deus Faz um ultimate bom Bora Liquid Tá pronto pra fora Mas ela plantou na Orbe Ela plantou pra fora Mas ela plantou na Orbe Mas é pra elas poderiam Recursar do banheiro A bastarda não deve ter Boa Boa Que outra Ah não 3x3 A bastarda A bastarda A bastarda Que veneno boa Caralho É isso É isso É isso Não Não Nossa CP morte É o Manito Tá com 70 de ping É por isso que ele pegou Isso aqui É isso Fica só abrindo A bolsana do ping Aí É Ping abuser Caralho velho Era um round Cara Half by das mina Pô Pegou a inf É pegou toda a inf Já tem 3 Jogadores deles na B É milagre Exato velho Vamos ver cara Vamos ver É um bastarda É um bastarda Nossa que isso Doidão 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 Matou cara Os caras do Ruka não saíram É exato Aqui já foi 11 a 11 Que jogo meus amigos Opa Opa Orbi Orbi não precisou Ah não Ah nem fudendo 3x2 Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Tá de gosto Pega essa arma Dike Pega essa arma Dike Pega essa arma Dike Opa Vai Ela vai pegar de lado Calma 2x2 2x2 O ult da Viper não saiu mano Elas sabem ainda Que é uma jogadora só Olha pra trás Ela tá olhando Boa Boa Bezerra Caralho 2x1 2x1 Pegar a info Pega junto Não Eu falei pra elas pegarem a obra E voltarem E meio Executar B Cara Não Caralho Vambora É isso Let's go Ah vai dormir Coréia Let's go Liquid Vamos e vamos Valeu 12x11 no placar Contra tudo e contra todos A Liquid vai buscando Uma vitória Atrás da outra E vai crescendo No campeonato Se perder ali Que de culpa do Daniel Precisa crescer no jogo Também é bastardinha E a Georgina pode buscar Ultimate Nesse round Pode fazer a diferença Muita calma Nessa hora Pra controlar agora Esse banheiro Pra quem sabe Buscar essa orbezinha Desairi já tá por ali Olha o avanço Boa bastardinha Sensacional A força Ai 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 Corre Landrão Meu Deus Que jogo É perdeu o controlador Perde o iniciador Equipe da Liquid Agora o Lasser Faz o Ultimate Pra ter essa informação Bom que não se movimenta Os jogadores da B Até então Né Estão talvez Marcando a bezerra Vindo um pouco mais atrasada Por conta dos rastreadores E é um 4x2 Cara Vamos ver se As coisas vão dar bom Pra gente Porque O PHC Quer trocar tiro Isso é Que isso cara Por que tão bom mano E agora meu amigo Vantagem numérica É do time da Sagaz Mas a Spike Deixa uma chance boa E hoje não tem hoje Boa vizinha Valoriza Valoriza Tem que ganhar tempo O DEP Vai fazer metade É isso Ai não O que é a zona O PHC Por que que você é tão bom Meu rei Joga muito Uma máquina Em quatro jogos Overtime No terceiro mapa Tão rodando a Liquid Tá rodando a Liquid Brinho Sky Indo pra A Ficando apenas a Isa Aqui na B Tão bem de menos Que função Que função é essa Que função é essa Pra pegar os dois lugares Pois é E eles escutaram Ela pulando Eu acho Vira a história Pra ficar marcando Os dois lugares Aí eles sabem E agora eu vou matar ela Pô Aí eu tô Olha o base Olha o base Aqui Aqui a Z12 Nem vai cortar Essa rotação Mano FHC Devolva minha poupança Gostei dessa Ai, velho É uma saga É, família Aqui vai ser difícil Vai ser na emoção Ah, vai ficar Ó Ó, o PHC Ah, joga muito Nunca pira nesse cara Nossa, ele vai quebrar geral Aqui Vai matar todo mundo Mais um ex do PHC Um round Opa 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 Calma 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 O Lister também Coetzeira Matar os três Não tem jeito Não, fica alguém parado Mirando isso aí Pelo amor de Deus Rapaziada Ai, ai Era pra alguém Ter girado já, mano Já era pra alguém Ter girado Ó o veneninho O que é isso Ai, não O que é isso 5x4x3 Opa Vai ter mais um Vai ter mais um Meu Deus, não morre, cara Matou Ele tem um na direitinha aqui Acabou, galera Pô Mas aí que tá, mano Tipo assim A Bezerra tá com o banheiro Completamente dominado E a A Vocês estão jogando retake, Liquid Vocês estão com três na A, mano Vocês jogaram A, retake Todos os rounds na defesa, mano Pra que precisa ter três na A, velho? Almas pacas Taxa, taxa mesmo, pacas Tem que falar A gente tá Aí, aí Os caras não tomam tiro também Ah, mano Tá dando esse Olha isso O problema é que tem um costas ainda Tá dando pop swing de costas, galera Tá bom Quer dizer A torcida em... Ufa Ai, que balinha Ai, ai, ai É, acho que eu ziqui Agora o Saffer tá com câmera na... Não, se acertar mais um nesse pico Isso é sacanagem Perifando O Saffer tá com câmera no banheiro E a trap dele pra B, rapaziada Se for B aqui Vai ser muito azedo esse round, velho Será? Eu acho que ia ser bom agora Agora é difícil, né? Ele tá chegando A sua rotação não pra desmocar É, o coreano falou que o 9x3 era ruim, né, coreano? É agora Vai dar bom, vai dar bom A explosão da DICE Vamos mudar Ai, não Só as duas no fio, velho Meu Deus Boa Calma, galera Calma, galera É isso, ó 4x3 Mas tá difícil ainda A DICE tem spike Ela teve que lobar Vai ganhar espaço Vai vir dois TP Ótimo, três TP Tem informação que só tem um L Ai, não pegou Tá botando pro Ruka Tá botando pro Ruka Meu Deus Sai daí, DICE Sai daí, DICE Informação, vamo ver Uma killzinha agora pra deixar tudo igual A DICE marota Vem o pássaro, cega ela A Joji já apareceu e leva o Lacer E agora o PHC Acelerando, a DICE já escutou Vai caçar ele Nó É dois x2, dois x2 A Joji já tem molotov É pra que a tempo E aí cai também Deu ruim Valeu, velho Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, jogaço, cara Eu falei do 9x3, galera Jogaço, jogaço Ali que ele jogou bem demais Meu Deus, velho E mérito pra Sagaz Que enfrenta então A tropa do avanço Jogaço, 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 jogaço E aí